Viaja barracas, o sol aqui, ó, sol de, olha lá o sol Meu olho está fechando, meus olhos são grandes, daqui a pouco vai ficar igual o olho de japonês Vou falar assim daqui a pouco, sorrindo assim, porque não estou conseguindo mais abrir meu olho Barraca das panelas, panelaço aí, né? Panela de tudo quanto é jeito Panela de todo tamanho, todo gosto, basta olhar, olhar legal Olha aqui as panelas Tudo quanto é tipo de panelas Ah, aqui também tem umas, deixa eu ver aqui Escolherona aqui, ó Dá para fazer um panelaço aqui, ó Panelaço, hein? Não é isso? Dá para fazer um panelaço aqui, ó Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Olha a quantidade de panelas que vão ser utilizadas daqui a alguns meses aqui no Brasil Aqui, para quem não tem panela, corra para esta barraca Preparando para o panelaço Não é isso? Não é isso? Ainda dizem, né? Que trabalho escravo é ganhar trinta e um mil reais Né? Olha que falta de bom senso, né? Panelaço, para quem disse isso, ó Certo? Certo?